Gente, começando mais um novo vídeo de Forza Motorsport 4 Apresentado por mim, Alice Queen Seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like Que você se inscreva no canal Bom, nós temos aqui turnê asiática classe R Nós temos aqui turnê de carros E-T2 Turnê asiática classe R1 Eu fazia turnê asiática classe R Iniciar corrida Turnê asiática classe R3 Corrida 17 de 27 League das Lendas A série R3 Class Carro 33 Jaguar XKR Local Circuito de Suzuka Ambiente Suzuka Japão O que é isso? 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 E presente? Evento completado. Parabéns por você completar este evento. Gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário. Like. Ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, se você não ta inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo.